Tarde Legal Meu amor, vamos conversar Quantas vezes já conversamos e não deu em nada Isso é normal entre casados Não adianta, estou indo embora Não me deixe O que será de um mundo sem você O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém aprende nessa vida Eu vive de ilusão, é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Pior coisa é quando se acaba o amor E o fechão com medo da dor Quem insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Manda, estou vendo Só uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Pior coisa é quando se acaba o amor E o fechão com medo da dor Quem insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Sucesso! Manco e Silva Manco e Silva